3 em cada 10 brasileiros já compraram produtos piratas. Com isso sustentam o mercado clandestino que movimenta bilhões de reais. Do porto às lojas, nossas câmeras mostram como é a circulação de mercadorias contrabandeadas no Brasil. E as empresas fantasmas que simulam operações legais para enganar a fiscalização. Essa é a nossa reportagem da semana. Rua 25 de Março e Bairro do Brás. Dois símbolos do comércio popular na capital paulista. Mais do que isso, a região toda é um grande centro de compra, venda e distribuição de produtos contrabandeados. Boa parte deles chega geralmente na calada da noite. Mas afinal, como esses produtos entram no Brasil? E como eles são distribuídos por todo o país? Você vai conhecer como funciona esse mercado. Por que é tão difícil combatê-lo? E o que está por trás deste negócio criminoso? As empresas abertas quase que da noite para o dia. E que existem apenas no papel. Aqui ao lado é uma empresa de informática? Um milhão de pessoas por dia. Esse é o número de consumidores que visitam a região da 25 de Março, em São Paulo, no período de festas de fim de ano. Aqui se vende de tudo. Roupas, acessórios, eletrônicos, tudo mesmo. E com os preços mais variados. Ela é R$ 450, R$ 160, R$ 118. Produtos originais, falsificados, que chegam ao Brasil aparentemente de forma legal. Vindo principalmente do outro lado do mundo. A maior parte dos produtos chineses chega ao Brasil por via marítima. Os contêineres são desembarcados em vários portos. Um deles, Santos, o maior do país, aqui no litoral paulista. O primeiro passo, então, para o importador é, como se diz aqui, desembarassar as mercadorias. Desembarassar significa obter a liberação da alfândega através de documentações que comprovem a legalidade da operação. Isso acontece para qualquer tipo de produto que chega aos portos. Já a entrada específica de produtos ilegais acontece com maior intensidade nos chamados portos de contêineres, como de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O local recebe mais de 300 mil contêineres por ano, que movimentam cerca de 60 milhões de toneladas de cargas. Muitos deles podem ser vistos na estrada. A falta de estrutura facilita a entrada destas mercadorias ilegais. As cargas que passam pela fiscalização portuária, ou mesmo as que entram no Brasil cruzando as fronteiras com outros países, seguem em caminho pelas estradas. A rodovia Dutra é a mais utilizada para este fim na região, por ser o eixo principal de ligação de dois grandes centros consumidores de produtos contrabandeados, São Paulo e Rio de Janeiro. Nas estradas, a fiscalização complementa a que já foi feita nos portos. Algumas operações envolvem dezenas de agentes e até helicópteros. Policiais rodoviários federais e fiscais da Receita Federal percorreram centenas de quilômetros de estradas no Brasil e descobriram uma série de artimanhas utilizadas para não pagar imposto e, logicamente, baratear ainda mais os produtos ilegalmente importados. A gente costuma pegar mercadorias contrabandeadas, drogas, armas. Então, esse trabalho é feito com uma certa regularidade. Os policiais param os caminhões na rodovia, checam as notas fiscais e, se preciso for, desmontam a carga. Na prática da situação é abrir os contêineres, verificar e toda irregularidade que tiver, é tomar providência cabível em cima daquela situação sem deixar qualquer tipo de chance para que ele venha prosperar nesse segmento. Foi o que aconteceu com esse caminhão que fazia o transporte de 52 mil lâmpadas, uma carga avaliada em mais de 2 milhões de reais. A nota fiscal declarava um valor bem abaixo, 39 mil reais. O produto não tinha certificado de importação e nem os selos de empresas reguladoras. O dano para quem comprar esse tipo de material pode ser grande. Este outro caminhão fazia o trajeto inverso. Ele transportava roupas, bolsas e acessórios para o Nordeste. E olha a estratégia para enganar a fiscalização. Eles esconderam os fardos nos fundos do caminhão, atrás de uma outra carga. Os contêineres que escapam dessa fiscalização nas estradas chegam ao local de destino, no caso aqui, as regiões do Brás e da 25 de março, em São Paulo. Durante a noite, as lojas estão fechadas, mas o comércio não para. Em menos de uma hora, circulando pela região, é possível acompanhar de perto vários contêineres estacionados. Essas pessoas estão esperando a ordem para descarregar o material e levá-lo para dentro de galpões. Em menos de 30 minutos, um contêiner que pode levar até 25 toneladas é descarregado sem grande esforço. Em alguns locais, nas ruas ao lado, os contêineres são levados para dentro dos próprios galpões. Com os portões fechados, é mais fácil e seguro descarregar a carga. Toda a operação é acompanhada de perto pelos donos dos galpões e pelos responsáveis pelas cargas. Durante o dia, essa é uma cena comum. Pessoas com carrinhos levando mercadoria para cima e para baixo. Eles andam de um lado para o outro, com trabalho de formiga. Eles retiram as encomendas dos galpões e entregam nas lojas. Na 25 de março, o mais comum é carregar caminhões para levar os produtos para outros estados. Já no Brás, as mercadorias viajam nesses ônibus de excursão. Sacoleiros compram os produtos para revender em outras capitais. Mas muitos deles não conseguem passar pelas fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal. Nós não vamos plantar mercadoria falsificada. Nossa roupa! Por amostragem, os agentes fazem a conferência da nota fiscal de cada compra com os produtos declarados. Sem nota, a mercadoria não segue viagem. Se der gente sem nota, vai ter que prender a mercadoria. Mas afinal, como esses produtos conseguem vir de tão longe? É através das empresas de importação e exportação criadas no Brasil. Geralmente, elas são apenas de fachada. Existem só no papel. E são criadas nos nomes de laranjas. Pessoas que muitas vezes nem sabem que são empresárias. Com isso, quando um contêiner é apreendido, é difícil responsabilizar alguém. Então eles vão se sofisticando. Identificando esta forma de atuar com os laranjas, eles buscam burlar qualquer tipo de fiscalização, qualquer tipo de possibilidade do agente público alcançá-los e com isso reprimir essas práticas ilegais. Boa parte das notas fiscais apreendidas aponta a existência de empresas no norte e no nordeste, longe de onde o material foi vistoriado, o que dificulta a investigação. Geralmente, eles criam uma empresa num local no norte e nordeste do país, onde você não consegue checar se a empresa existe ou não existe, ou como é que ela funciona. O caso do caminhão de lâmpadas parado na estrada, citado no começo da reportagem, é típico. A nota indica que a sede da empresa, RO7, Comércio de Exportações, fica em Maceió, capital de Alagoas. Isso de cara chamou a atenção do policial. Uma nota fiscal, por exemplo, do Maceió, uma nota fiscal de Rondônia, transitando aqui por São Paulo, entre o Rio de Janeiro e o centro, o grande centro de São Paulo, que é 25 de março, aquela coisa toda, é quase que uma certeza absoluta que o produto vai para lá, não vai para o nordeste de forma alguma, entendeu? O repórter Henrique Pereira foi até o endereço onde deveria funcionar a empresa em Maceió. A gente percebe que a porta, que seria 36, não tem numeração, não tem nenhum tipo de identificação, não tem até mesmo um tapete que possa demonstrar que há uma circulação de pessoas aqui ou até um certo atendimento aos clientes. A vizinha afirma, ali nunca teve ninguém. A gente nunca viu movimento nessa sala, não. Em Rondônia, um paraíso de empresas de fachada, nosso produtor foi atrás de outro endereço. No local, deveria funcionar uma empresa de produtos eletrônicos, mas não foi isso que nós encontramos. O endereço da empresa de exportação é esse aqui. A vizinha ficou surpresa ao ser perguntada. Aqui ao lado era uma empresa de informática? Não. Ah, que a gente comprou uns computadores lá em São Paulo e deu o endereço da empresa a essa casa de madeira aí. Um rapaz que passava por ali confirma que o local já havia sediado uma empresa há muito tempo, mas de um ramo bem diferente. Que coisa é a serraleria? Serraleria? Rondônia está entre os estados mais procurados para se montar uma empresa, principalmente pelos programas de incentivo e isenção fiscal. Estima-se que no estado existam cerca de 600 empresas de importação e exportação, grande parte de fachada. Mas os sonegadores se espalham pelo Brasil. Então eles podem usar no norte, no nordeste, mas já identificamos muitas empresas laranjas em São Paulo, no Paraná. Com uma câmera escondida, nosso produtor tentou abrir uma empresa em Rondônia e não encontrou nenhuma dificuldade. A gente consegue abrir uma empresa simples no qual tu vai pagar um imposto de 5 mil, né? O contador consegue obter facilmente um certificado digital. Com este documento, a empresa pode funcionar sem problema. O certificador tem que ir do lado, que é parceiro nosso, e a gente manda para lá, entendeu? Um ano tu paga só R$ 114 por esse certificado. Quanto tempo é o problema? Quatro dias a gente está sem NPJ, em inscrição. Quando o nosso produtor pergunta sobre o endereço físico da empresa, o contador dá uma saída. Eles vão ver se realmente existe o endereço. Não vão até lá para a loja não, porque eles passam na frente. Se eles dizem que o negócio é muito suspeito, aí eles entram. Aí eles vão lá e cancelam sua inscrição. Se for um prédio no qual tem várias salas, né? Normalmente a fiscalização nem... Nem é, né? Entre documentação e taxas, é possível se abrir uma empresa de fachada por menos de R$ 10 mil. Mas para quem tem o nome envolvido nesse negócio ilegal, mesmo sem saber, pode pagar caro. Em princípio, claro. Porque é ela que está sendo identificada. Ela vai ter que provar depois que foi utilizada, que houve aí uma simulação, uma fraude. Para fugir de punições, as empresas são fechadas em menos de um ano. Em pouco tempo, dão lugar a outras, com nomes e endereços diferentes. Essa troca constante favorece a sonegação. Porque muitas vezes a gente pegava aqui, até a gente ia correr atrás, perceber se a empresa existe ou não existe, como você disse que foi uma equipe rondônia, ou Maceió, ou qualquer outro tipo de local, ele já até fechou essa empresa, já está com outra. A gente já vai passar, ter que ir atrás de uma outra empresa, nem mais aquela própria primeira empresa. Será possível calcular os prejuízos que o mercado do contrabando traz ao Brasil? Só com o contrabando, chegamos a quase R$ 100 bilhões ao ano. Somando pirataria, falsificação, ou seja, outros delitos, nós ultrapassamos R$ 115 bilhões ao ano. É muito dinheiro. Perdem as empresas legais que investem, os consumidores que buscam melhores produtos e o país que deixa de arrecadar o que deveria. Só ganha quem pratica o crime. Só as organizações criminosas, articuladas, sofisticadas, que atuam de forma internacional, é elas que estão ganhando. E este dinheiro repercute claramente também no incentivo da criminalidade. Música Música